Os Nossos Primeiros Feijos Os Nossos Primeiros Feijos Os Nossos Primeiros Feijos Os Feijos que tu me davas E eu te dava com ardor Eram chamas, foram lavas Tinham fé, tinham calor Eram chamas, foram lavas Tinham fé, tinham calor Tinham fé, morta a crença Nossos peixos sem calor São peixos de indiferença São cinzas do nosso amor São peixos de indiferença São cinzas do nosso amor Todas as águas do mar Tem lágrimas convertidas Branco amargo que tu come Não dá pão para chorar Aqueles milhões de vidas Comqueles a se há fome Não dá pão para chorar Aqueles milhões de vidas Comqueles a se há fome O mar também chora às vezes Mas todas as suas águas Posta-se em pranto a correr Aos corações portugueses Não consolava das mágoas Que lhes têm feito sofrer Aos corações portugueses Não consolava das mágoas Que lhes têm feito sofrer Por isso foi condenado Um mar largo de traições A pena que Deus citou A dormir sempre agitado Ao peso das maldições De quanta gente lhe ouçou A dormir sempre agitado Ao peso das maldições De quanta gente lhe ouçou Tantos beijos de carinho São dados nos lábios teus Tantos beijos de carinho São dados nos lábios teus Que nem lá vejo um cantinho Onde possa por os meus Que nem lá vejo um cantinho Onde possa por os meus Embora sinta desejo Embora sinta desejo Embora sinta desejo Beijos de amor não teus dou Embora sinta desejo Beijos de amor não teus dou Meus beijos 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 Música Linda boneca dos meus encantos Que diz bem mais que mamãe papá Juro que até por todos os santos Igual ao vosso amor não há A minha voz que é pernida da flor Vai despertar aí minha saudade Todo o encanto do nosso amor Todo o remante delícia sabe Música 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 Música